Abertura Muita paz, muito amor e alegria pra todos vocês Não se entregue na vida a tristeza e a pé com firmeza Não lhe deixará nunca esquecer que a mão de Deus lhe sustenta E em cada ano novo que nasce, seja mais forte em nós a tua presença Muita paz, muito amor e alegria pra todos vocês Não se entregue na vida a tristeza e a pé com firmeza Não lhe deixará nunca esquecer que a mão de Deus lhe sustenta Muita paz, muito amor e alegria pra todos Muita paz, muito amor e alegria pra todos vocês Muita paz, muito amor e alegria pra todos vocês Muita paz, muito amor e alegria pra todos vocês